Olá pessoal, sou a professora Maria Cristina Barreiros, advogada e professora de Estatuto e Ética para o AB, aqui no Grão AB. E agora nós vamos com um tópico fundamental para você ser aprovado no exame de ordem, que são os requisitos que você precisa comprovar para se inscrever como advogado. Temos até uma paródia, mas segura aí. Nós temos sete requisitos que você precisa comprovar. Você precisa comprovar capacidade civil, que é a junção da capacidade de direito com a capacidade de exercício, plena presumida aos 18 anos. Capacidade civil, você precisa apresentar o seu diploma, ou caso você não tenha o seu diploma, o seu certificado de conclusão de curso com histórico escolar devidamente autenticado. Você tem que comprovar, terceiro requisito, a quitação com as obrigações eleitorais e militares. Quitação das obrigações eleitorais e militares é exigido só dos brasileiros e as militares só dos homens, ok? Você tem que ser aprovado no exame de ordem, amém? Uma vez aprovado no exame de ordem, para sempre aprovado no exame de ordem, amém? Lembrando que o exame de ordem, ele é regulamentado, explicado, por provimento do Conselho Federal, mas a aplicação do exame de ordem pelo estatuto, ela é feita pela seccional. Você tem que comprovar que você é uma pessoa idônea, honesta, proba, e você se declara de próprio punho uma pessoa idônea. E qualquer pessoa, o que é qualquer pessoa? Qualquer pessoa, inclusive o vizinho com dor de cotovelo, pode ir lá na seccional e questionar a sua inidoneidade. Lembrando que atos como feminicídio, lei Maria da Penha, homicídio, latrocínio, homofobia, racismo, crimes contra idosos, crianças, adolescentes, os fatos típicos do Código Penal, te transformam numa pessoa inidônea. Além disso, você não pode exercer uma atividade incompatível. Se você for uma pessoa incompatível, que exerce um cargo no Judiciário, no Ministério Público, você não pode se inscrever na OAB, e você vai ter que prestar o compromisso solene e personalíssimo, hoje com a mão esquerda no peito e jurar ser o melhor advogado. Como o compromisso é um ato solene e personalíssimo, você jamais vai poder prestar compromisso para ser advogado por meio de procuração. E para isso nós temos uma paródia, você nunca mais vai escutar essa música com os mesmos ouvidos. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você, nunca mais. Agora será. O que é que eu vou fazer quando for aprovado? É só ler o artigo oitavo para aprender. Capacidade, diploma ou certificado. E o seu histórico autenticado. Obrigação eleitoral e militar. E aprovação na OAB. E doneidade e o compromisso. Desde que não seja incompatível. Quero me aprovar e advogar. Te desejo noite e dia. Quero me inscrever na seccional. No local do domicílio profissional. Quero me aprovar e advogar. Te desejo noite e dia. Mas se não tiver o profissional. Vou me inscrever no domicílio residencial. Gostou dessa dica? Compartilha com aquele seu colega que também vai virar advogado. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sino. E venha fazer parte da equipe que mais aprova no exame de ordem. E venha fazer parte da equipe que mais vai ser